A hibernação de Rosetta Olá pessoal, eu quero primeiramente pedir desculpas. Hoje eu não vou mandar abraço para ninguém. Os 20 segundos, ou talvez um pouco mais, será para um breve desabafo. Para quem ainda não me conhece, eu vou colocar um pouco aqui da minha formação acadêmica. Eu sou formado em psicologia, tenho mestrado em serviço social e doutorado em sociologia. Mas apesar de tudo isso, eu sou um apaixonado. Apaixonado pelo cosmos. Mais uma observação. Ao citar aqui meus títulos acadêmicos, não significa em momento algum qualquer tipo de ostentação. Vocês podem ver lá no meu sobre, no canal, não tem nada sobre formação acadêmica. Aliás, até no meu perfil do Facebook, eu andei tirando essas coisas porque eu quero que as pessoas gostem de mim pelo que eu sou. E não por título acadêmico ou coisa parecida. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo o quanto eu tenho que aprender. Mas também eu me preocupo. Me preocupo com tudo que ameaça o nosso planeta. Pode até não parecer, mas eu sou uma pessoa que adoro bom humor, adoro brincar. Agora imagina você estar falando aqui de assuntos até angustiantes. E durante todo o tempo, de cara séria. Gente, a vida já é trágica demais. Colocar o personagem John Boy nos vídeos, entre outros, foi uma forma de tentar dar um pouco mais de leveza a temas tão pesados. Mesmo com o personagem ou os personagens, eu não perco o foco. Perde o foco quem não sabe contextualizar. Especialmente quem não sabe o que é o teatro. De certa forma, o teatro nasceu dessa união entre tragédia e humor. Quem não lembra daquelas máscaras do teatro, né? Uma máscara rindo e outra chorando. Se o objetivo das críticas a John Boy foi me atacar, foi um tempo perdido. Por isso eu digo, mais humor e amor. Agora vamos ao nosso papo? Olha só, alguns membros da família Quase Tudo tem me perguntado. Carlos, você acha possível fazer mineração no espaço? Ou melhor, coletar metais preciosos nos asteroides? A melhor palavra que eu encontrei dentro dessa pergunta é uma outra pergunta. É possível? Olha só, eu tenho procurado ao máximo não afirmar as coisas. Toda afirmação é perigosa. Eu particularmente prefiro falar em possibilidades, suspeitas, dúvidas. Mas afinal, o que eu acho? Eu acho que você já ouviu falar na sonda Rosetta. Rosetta e seu filho robô, Philae. Os cientistas conseguiram algo inédito. Eles aproximaram e conseguiram colocar o Philae num asteroide. Infelizmente, houve um problema. A aterrissagem não foi como a esperada. O robô Philae saiu rodando e caiu numa parte com pouco sol. Sol que lhe dava energia. Mesmo assim, durante um certo tempo, o robô Philae mandou várias informações para Rosetta. Mas infelizmente, houve tristeza entre os cientistas. De qualquer maneira, Rosetta e Philae já tinham feito uma grande revolução. Pousar num asteroide. E você, John Boy, tem algo a dizer? Posso começar? Posso? Estou um pouco triste hoje. Eu queria dizer, primeiramente, que eu, do fundo do meu coração, amo todos vocês. Amo cada um de vocês do canal Quase Tudo. Não deixo ninguém de fora. Eu posso parecer, às vezes, meio estranho, meio engraçado, mas a vida é assim. A vida é assim. E eu queria encerrar dizendo, nunca devemos esquecer. A vida é tragédia, amor e humor. É com isso que eu quero encerrar. Um beijo bem grande para todos. Obrigado pela participação, Dr. John Boy. Olha só, sobre esse projeto. Projeto de naves não tripuladas em asteroides. Minha opinião. Eu vejo duas possibilidades. Primeiro, estudar toda a estrutura do asteroide. Para quê? Preparar defesas caso, um dia, eles venham em direção ao nosso planeta. A segunda possibilidade. Possibilidade que, de certa forma, está relacionada à dúvida dos nossos colegas. Enviar a sonda Rosetta para um asteroide foi um teste. Um teste para, no futuro, enviar sondas tripuladas para asteroides. Para quê? Colher metais preciosos. Eu já falei sobre isso em outro vídeo. Já tem empresas bilionárias investindo nesse projeto. De todo modo, Rosetta e Filay cumpriram a sua missão. E que missão? Agora mãe e filho vão dormir para sempre. Hibernar sob a luz das estrelas. Lembrando, outras Rosetas com outros nomes já estão sendo preparadas. E que assim seja. E quero agora renovar o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar. Ok? Beijão e até o próximo vídeo.